Pronto, cá voltamos e... Bom, aparentemente a gente conseguiu falar com o Professor Fig E agora ele tá falando sobre o livro que a gente pegou, tá ligado? É, ainda assim, eu preciso de tempo pra estudar o que sobrou Talvez ainda saiba alguma coisa hoje Ah, ele tá falando que tava toda a página dos livros? Tá Não sei Pra mim era uma câmera secreta Não sei, pra mim é assim Ao meu ver, a minha visão, ao meu ponto de vista Talvez seja uma câmera secreta Mas bom, como um cara que não assistiu Harry Potter direito Eu não sei se a câmera secreta já existia nesse momento Mas parecia uma câmera secreta Faltou só uma cobra ali Mas como a gente não tem Voldemort ainda Então não acho que tem que ter uma cobra ali E o jogo de teatro também Faltou Na segunda eles também estavam conversando com a Luna Ele falou sobre a Luna do que foi ano Talvez ele tenha resposta Agora precisarei levá-lo para Londres comigo O diretor insistiu para que eu falasse diretamente com o Ministro Tá, vambora Não vou questionar muito não, é claro Eu não consigo descobrir sobre as páginas perdidas na solvência Bom, mas não se esqueça dos estudos Você tem melhorado com a farinha Eu sei, eu sei Eu não falei nada até agora Mas também preste atenção nas aulas de herbologia e de poções Magia não é só lançar feitiços Ah, tá de sacanagem Eu quero aprender feitiço, mano Tipo, da hora e pá Biologia, sei lá Mas eu quero aprender magia E cuide de suas habilidades Você vai se surpreender com o quanto pode aprender com elas Obrigado Tá, agora ele vai me dar alguma missão aí Provavelmente Desafio concluído Olha, evoluíto, nível 8 Me liga, eu tô um pouco mais forte agora É... Agora eu acho que eu tenho que fazer alguma outra missão, né Qual a questão A questão é qual missão Que agora eu só tenho missão secundária Ah Eu ia falar que eu só tenho missão secundária Mas não, tem uma principal ali Aula de herbologia Vamos nessa Posso teleportar pra cá perto? Ah, posso teleportar pra cá e daqui Não tem pra que eu ficar andando tanto Se eu não tenho teleporte Depois que eu pegar o teleporte Tudo que é canto Eu vou poder me teleportar pra tudo que é lugar, cara Isso vai ser bem prestativo Encontre-me em baixo, Rocksfield Assim que puder Queria falar com você Sobre o Hulkwood e o Harlan E acho que é melhor fazer isso Fora do castelo Tá bom Ah, não Você não vai me mandar lá pra ela, né Não, legal, legal Entendi Mapa do mundo Mas você não vai me mandar lá pra ela, né Ah, não Eu não quero ir, não Tá Aquele é o vilarejo Tá bom Depois eu vou, mano Eu quero fazer a missão principal, pô Eu quero ver o que é a missão Ah, aqui é a herbologia Pô, aqui é o bagulho da mandra Da mandra Mandragora Sei lá, não é Da mandra Sei lá, mano Aquele bagulho que grita É aqui, não é Estufas Eu vou iniciar a missão É aqui o bagulho que grita, não é Tipo aquele bichinho lá que grita Ó a professora aí Bom dia, professora Garlick Que maravilhoso vê-la de novo, Lenora querida A Tony vai precisar disso na aula de hoje Um presentinho pra sua titia Ah, que legal, ela é mal simpática Ah, olá Professora Garlick Garlick não é Cara, eu sei o que que é, mas eu não lembro quem é português Alho Galho que não é alho Valeu, professora Garlick Como é bom ver todos reunidos mais uma vez Nossa, ela é mal sensação de paz, né, mano Essa mulher ali sabe me perguntar qualquer coisa, eu falo Olha lá, ela Bom paz O que que ela pode fazer de mal, tá ligado? É o conhecimento Um herbologista prudente Ela parecia, tipo, muito de boa Tipo, sabe, paz e amor Entendeu? Ela me parece muito de boa, velho Pus umas florzinhas na cabeça Cabelo troncinha Tudo muito paz e amor Conhecido como raiz de mandrágora Conhecido como raiz de mandrágora, falou? Ah, a mandrágora? É a que grita? Essa aí é a que grita? Primeiro vamos proteger a sua É a que grita É a que grita Ah, é pra isso que ela deu aquele bagulho lá Agora, atenção Segurem a mandrágora pelas gavinhas e puxem com firmeza Tá, como que eu puxo? Assim? Caraca, quebrou os vidros Coloquem suas mandrágoras no vaso novo e aceitem a terra Tá, eu não tenho Uau Arranquei o bicho do bagulho e já ficou louco A terra deve envolver a raiz Como um cobertor quente e sujo Que acalma a nossa mandrágora Valeu, professora Gardik Ainda bem que eu tava com o bagulho no ouvido E não tava usando o fone tão perto, né? Porque senão eu teria explodido meu ouvido na vida real, né? Porque na vida real eu não tô com tampão Ué, aconteceu algo de errado com a minha mandrágora? Foi só isso a aula? O que eu vou fazer aqui? Foi literalmente só isso a aula? O professor H... Sim, professora Primeiro, bom trabalho com a sua mandrágora Pode ser bem difícil de pegar o jeito delas Eu me diverti, nossa Foi super divertido Só porque se a gente voa eu falava isso Só porque se a gente voa eu falava isso Que se fosse qualquer outra pessoa que fosse a gente voa Eu ia falava que eu quase conheço Como uma mandrágora aprecia a terra fresca Como eu havia dito, agora plantaremos dítano Vamos achar algumas sementes Ah, eu tenho Legal Eu não sabia que eu tinha isso Quem se prepara certamente flores Será que gente voa essa mulher, mano? Como que eu vou assim arrogante com essa mulher, mano? Ela é tão gente boa, mano Você e a sua própria meditão de uma sala de aula Plante as sementes nela agora E volte depois para a colheita Mesmo com terra, luz do sol e um pouco de magia Elas demoram para crescer Tá bom Valeu, professor Alho Vou plantar aqui É só plantar mesmo? Será que a mãe vai gritar novo? Tá, plantei Nossa, pronto em 10 minutos Uau, e fica chovendo onde tá Depois de colhido, seu dítomo poderá ser usado na poção Wigginweld Mas vou deixar essa parte para o professor Ah, aquele professor tava falando lá com o professor Figgia O professor Sharp Repolho glutão chinês Nem todas as plantas devem ser usadas dentro de um caldeirão Os repolhos ficam irritados quando não há o que mastigar Ainda bem que tenho algo para mantê-los ocupados Caraca, o repolho come de verdade, tipo, mastiga? Eles estão na outra estufa que fica no fim da passarela Saindo desta sala Seu colega, o senhor Pruett, gentilmente se ofereceu para acompanhar você Quando terminar a volta, fala comigo Ah, e cuidado com os dedos Eles mordem Ô, louco, o repolho morde? Não tô botando muita fé não, mano Será que, tipo... E aí? Te vi indo pra Rocksmith um dia Me chamo Leandro Muito prazer Valeu, Leandro Temos que subir as escadas Vai na frente Que boa, valeu, mano O que é isso? Ah Eu posso coletar os bagulhos aqui de dentro, legal Legal, nossa, mas eu posso sair daqui pra coletar recursos, então Eu não preciso atenção em nada do que ele falou Vocês prestaram? Porque, tipo, ele falou e eu tava, tipo, muito ocupado pegando recursos Coletando o tipo de coisa que eu tô olhando Tá vendo aquele boneco? Arremesse os repolhos nele Eles cuidarão do resto Tá bom, eu devo arremessar o repolho no boneco Tá Que Ué, mas eu peguei quatro repolhos Eita, pô Caraca, o repolho é bom pra PVP, velho Calma, eu posso pegar ele de volta? Ué, eu não consigo pegar o repolho de volta Só posso fazer uma vez Adoro essas plantas Adoro essas plantas Adoro essas plantas Não são como Bubotubeiras ou bubo saltadores Estudos Essas plantas são muito úteis em batalha É pra caramba É Eu vou falar, eu já tava imaginando isso Eu imaginei isso Eu imaginei mesmo, porque desde quando eu tava aqui Eu imaginei mesmo que eu poderia usar uma batalha Legal, então tem planta que serve literalmente Só pra atacar os outros Nossa Ó, eu vou pegar mais zepolho desses Vou pegar mais uns aqui Pronto Eu vou botar esse zepolho aqui pra atacar tudo que eu venho na minha frente agora É tipo um pet que eu posso usar pra atacar os outros Porra O que tem de negativo nisso, moleque? Perfeito Tá, agora eu tenho que voltar E, bom Reencontra a professora Gardner, que tem que conversar com a professora de novo Agora que eu aprendi sobre o zepolho Olha, tá quase ficando pronta ali meu bagulho Agora que eu aprendi sobre os zepolhos E também tem como cultivar Toma, peguei, roubei Calma aí, vou roubar tudo aqui Roubei também Cadê? Tem mais algo pra roubar? Roubar não, né? Pegar emprestado Não tô roubando Tô fazendo a boa aqui, né? Toma É porque elas mordeu o boneco que eu taquei Elas não me mordeu não Tava super de boa Valeu Tá bom, não Eu vou falar que eu tenho interesse em plantas Eu não tenho, mas eu vou ser simpático com ela Eu vou ser totalmente simpático com ela Herbologia é uma matéria genética É Curte o seu jardim e ele cuidará de você Parando pra pensar, os repolhos são bem úteis E a mandrágora também pode ser bem útil Porque se eu tiver covido tampado Não vai me afetar Mas se for algum inimigo que não tá covido tampado Eu puxar a mandrágora e botar pra ele Provavelmente a mandrágora vai servir como um stun e vai me ajudar Opa, tá quase pronto Tomara que essas mandrágoras gostem dos vasos novos Elas quase me deixaram surdo Elas quase me deixaram surdo Cadê? Eu posso usar o repolho à vontade? Opa, o que que é isso? Revelo Ah, tá Tá fazendo uns negócinhos Eu tenho que saber como que eu faço pra sair daqui agora Eu sou meio burro, às vezes Sepá Tá, tem como sair Tem como eu pegar um bagulho que tá aqui fora já, aliás Eu sempre disse que viajar faz bem para mim E tem como eu usar o mapa também Porque eu tenho uma missão bem aqui É só eu teleportar Cara, adorei a opção de dar teleporte quando eu quiser, velho Ela é muito boa Pronto, cheguei E tem duas quests pra fazer Compareça a aula de poções, tá Vem É Revenção Mano Ah, ali em cima Eu ia falar, mano Alguma coisa Que merda essa? Uma charada? Rebolar Não, rolar Quer dizer, rolar, rolar Ué, o que que significa? Tem algo a ver com alguma coisa que tá aqui embaixo? Deixa eu dar uma olhada Tem Nossa, meu Deus Amigão Que isso? Ué Ué, eu não tenho cérebro pra isso aqui não, véi Me desculpa 11 e 21 O que é isso, mano? Como que eu faço pra descobrir aqui? 11 e 21 11 e 21 17 Moleque, eu devo ser muito burro, véi Calma aí, eu vou tentar um por um Não é também Ué, o que seria? É algum dos que não tá ali? Aqui, ó Tá, ali já tem a serpente Tem um bicho também Tem duas interrogações, tá ligado? Uma interrogação e duas interrogações Que eu não entendi muito bem pra que serve Ah, esse aqui já tava lá Não faz sentido ser ele Ai, meu caramba Tem dois Nossa Que puzzle é esse, véi Por que 17, meu Deus do céu? O que que é 17, véi? Ligado é 17 Calma aí Será que cada um desse aqui tem um valor? E aí, tipo O valor final é 17 Não faz sentido Por que, ó Eu tenho que fazer aqui dar 21, né? Se esse aqui é 11 Esse aqui é 10, certo? Pera aí Deixa eu ver se é isso mesmo Calma aí Que eu tô usando todos os meus neurônios Ó, então Se aqui dali é 11 E o outro é 10 Não, pera Eu não sei quanto que é aquele dali, véi Porque ele tá dando 21 no meio Só que ele pode ser Qualquer outra coisa Calma Ah, velho Esquece Eu não vou saber fazer isso aqui, não Eu sou muito burro É, quantas patas o bicho tem, é isso? Porque se for Faz sentido até Ó 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 Então significa que tem 5 mais 9, 14 Então precisa de um bicho de 3 patas Certo? Ou 3 cabeças também Pode ser Pode ser Cara, eu não sei Sinceramente, eu não sei Eu não sei, eu não sei Só não sei Tá, pode ser 3 também Mas aí é um de 2 ali Calma aí, eu vou pegar um bicho de 3 O bicho de 3 é aquela Aquela cabeça ali Que tem 3 cabeças, tá ligado? Se for isso, GG Eu acertei Eu não sei nem como que eu acertei Pronto, ó Esse aí tem 3 Só que tem um rabinho Pode ser que seja 4 Tá Aí aqui Tem esse bagulho aqui Eu não sei quantas Quantas pernas tem Tem 4 pernas Tem um bicho de 4 pernas Aí aqui tem 11, certo? Já tem 15 Então eu preciso de um bicho de 6 pernas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A aranha tem 8 pernas, a aranha Não tem? 3 É, mas a amostra só tem 7 Então eu preciso de alguma coisa de 6, né? 1, 2, 3, 4 Eu não sei o que eu tô fazendo Calma aí Oh, deu certo? Eu não sei o que eu fiz Eu não sei o que eu fiz Eu não sei o que eu fiz Sinceramente, eu não sei o que eu fiz Eu só fiz Eu não sei o que eu fiz Eu juro por Deus Eu não sei o que eu fiz Eu só não sei o que eu fiz Eu fiz, tá ligado? Mas eu não sei o que eu fiz Eu não sei o que eu fiz Eu não sei o que eu fiz Eu não sei por que eu fiz Mas eu fiz Calma aí Opa, eu tenho um bagulho aqui agora, né? Novo pra poder equipar Um traje melhor Ah, tá trancado Nossa, é nível 9 Então, bom Realmente eu tô muito acima do meu esperado, velho Eu liberei um bagulho de nível 9, mano Foi tipo, muito além mesmo do meu esperado Não deveríamos ter aurores Ou alguém no ministério Que protege a minha escola Depois do que aconteceu em Hogwarts O professor Black jamais terminou Tem mais água aqui Ah, nossa, tá lá do outro lado Calma aí Vou trabalhar aqui Fazer meu trampo Ah, esse cara da do outro torto Uma das matérias mais desafiadoras e perigosas nessa escola Estão no quinto ano Então deve atingir novos patamares Tanto de disciplina quanto de intelecto Valeu O ano letivo de vocês começará com uma poção Wigan Weld Ah, foi o que a mulher me falou o que fazer Sabe nos dizer exatamente como essa poção pode nos ser útil Sim, professor Sharp A poção Wigan Weld Ah, ela é pra curar Ah, ela é a poção que eu usei no início do bagulho do jogo Ela pode curar ferimentos Mas não todos Pontos para Corvinal Pontos para Corvinal Legal Antes da aula de hoje acabar Vocês terão preparado sua própria poção Wigan Weld Legal, então eu vou ter minha própria poção de regenerar vida Isso vai ser super útil agora com a batalha Ela vai ser super útil pra mim, mano Super útil, eu tenho certeza Tá, e aí o que eu faço agora? Faça movimentos fortes e constantes ao esmagar os ingredientes Tá Tá bom Olha aí, amigão Moí Sejam meticulosos ao colocar pó em suas poções Nossa, minha mãe é muito feia Tá Ah, não é difícil não, mano É muito fácil Tipo, não tem como errar, tá ligado? Tem que ser muito burro pra errar isso aqui Porque é só apertar o que tá mandando Olha lá Eu teria que ser muito burro pra errar isso aqui Tipo, super burro mesmo É só fazer o que tá mandando Tipo, é só girar o mouse, apertar o botão É super fácil E aí, eu fiz a poção? Era tipo só isso? Ai, minha roupa é a mais rica dessa aí Vejo que a maioria não se esqueceu Como se mistura Eu já fiz a poção, ô louco Eu sou um gênio, mano Não é uma poção fácil Muito bem Valeu, professor Charles Seria bom praticar a poção de defesa A professora Weasley pediu pra você pegar a receita na JT E não foi? Sim, sim É Bom Por enquanto pode pegar os ingredientes que precisar na minha cena Valeu, amigão De graça Mas não precisará de seus próprios ingredientes Cara, eu tô pegando tudo que eu vejo pela frente Então eu vou ter Você pode cultivar alguns deles na aula de Herbologia E comprar os mais raros Valeu No entanto, alguns são mais difíceis de obter E esses de um pouco mais de engenhosidade Cara, já são um mestre nas poções já E em Herbologia também Agora eu quero combater alguma coisa aí Pra usar essa imagia, tá ligado? Tá É... É... É, posso Por que você quer saber? É Nem conheço você, mano Não vou te ajudar, irmão Foi mal Eu não vou te ajudar Eu não vou te ajudar Tipo, de graça eu não vou te ajudar Tá, eu tenho onde ser tia Ops Só eu não vou te ajudar Foi mal Desculpa Cara, tá bom te falar Que qualquer pessoa pode preparar Tá, beleza Um cérebro de Trasbo Nem sei o que é um Trasbo Ah, tá É o Golem que eu ataquei Golem não Bicha É, você é obrigado a ajudar ele Já que você tem autorização Pra entrar no escritório do Sharp Talvez você possa pegar uma pra mim Não posso Não posso Não posso É Foi mal Caraca, vou ser forçado a fazer Desculpa, mas eu não posso Eu não quero te ajudar Não gostei que só Não gostei de você É É Tá, eu vou pensar, mano Tá, eu vou pensar Vou pensar, vou pensar, vou pensar Vou pensar Eu tenho opção, tá ligado? Então eu vou pensar Peguei a pena já Pelo de vira-latas E ovo de cinzal Pronto Tem mais algo pra pegar aqui? Tem Um baú Vou roubar Esse aqui também vou pegar Assunto Borja e Burks A Borja e Burks Teve um aumento de atividades Nos horários Que não correspondem aos atendimentos Provavelmente na noite e madrugada Com entregas feitas Feitas pela entrada Do estabelecimento Devido ao que sabemos Da habitação da loja Estamos adicionando Mais rumores Para se unir Aos que já Observavam o local Você está entre as novas adições Siga as instruções, tá? Pronto, agora já que eu peguei Meus bagulhos De porção, sim Ah, tá Então, eu vou voltar Fazer o que eu tava fazendo antes O que é isso? Ah, legal Então Vou voltar a fazer O que eu tava fazendo antes Minha poção de eduros Ih, olha lá Ele tá fazendo o bagulho Com a pena que eu dei pra ele Olha lá, galera Olha lá Vai explodir Vai dar merda Ajudei ele isso aí, ó Olha lá Eu ajudei Eu que ajudei Eu, eu ajudei Olha lá Eu ajudei O cara que falou que A poção de eduros Até um trago pode fazer, né? Até um bicho, sei lá Um trago Não sei o nome daquilo O ogro pode fazer Olha lá Acabou de tacar fogo em tudo aí E fez merda, né? É isso, pô A Grifinória perde pontos Dane isso A Grifinória mesmo Quem o ajudou Também responderá por isso Nem sei quem foi Se ele perguntar pra mim Já vou logo falar que eu não fui Não tem nada a ver Tá Beleza Achei que o tempo estava Dedicado a ajudar O senhor O Wesley A criar o caos Que isso? Eu não fiz nada Não sei o que você vai dizer, não Não sei do que o senhor Está falando, professor Você não ganhará Minha confiança Fugindo de suas responsabilidades Legal Boa, Wesley Cagou com a minha vida Eu poderia ter pedido desculpa Mas eu fingi que nada aconteceu E você acabou de chegar à escola Mas eu sou foda Feliz por corresponder às expectativas É Isso é raro E tem em mente Você não constrói o título de média das poções Tá Para combinar várias Você precisa entender melhor cada um deles Preste muita atenção em ecologia Recomendo que você encontre um local seguro para praticar Tá bom Isso é tudo Valeu 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 O cara ferrou lá com a minha vida Aquele merdinha, né Cara, que moleque burro, mano Ainda bem que não é de Grifinória, tá ligado Pô, agora tem outra missão Mas é no mapa do mundo, aparentemente É aqui embaixo Nossa Eu vou ter que descer até lá a pé, amigão Porra Você nem imagina Só pode estar brincando com a minha cara, mano Poxa, Onai Você vai acabar com o bumbum nessa, amigão O que é isso aí? Puxa vida O que é isso? Vou me encrencar por isso Lomus Incêndio Tá Era só tacar fogo? Caraca, mas a amigona ali vai acabar com a minha vida agora Ela vai fazer eu dar um rolê muito grande para chegar onde ela está, mano Tipo, não é um rolê qualquer, não É um rolê gigantesco, mano Encontre o Onai embaixo de Hogsfield Caraca, é muito longe, Onai Tá de sacanagem Reveio Ó, tem outro Calderone Caraca, ela vai acabar com a minha vida nessa graça que ela está fazendo Pronto Bom, assim eu vou evoluir, né? Reveio Bom que até chegar lá eu já vou ter visto uma carambada de coisa Pego um monte de item Eu sempre disse que viajar faz bem para a Mandy Seria bom se eu pudesse voar, véio Tipo, se eu tivesse uma vassoura Ou qualquer tipo de coisa, tá ligado? Mas eu não tenho nada disso Então eu vou ter que ir na perna mesmo, tá ligado? E ela não é perto não, mano Eu estou a 500 metros do bagulho, véio É quase 1km Vou ter que andar Não, peraí, 500 metros é 5km, né não? Cada 100 metros é 1km? Nossa Nossa É? Ou é 1.000 metros que é 1km? Não, peraí, é 1.000 metros que é 1km Eu estou a 0,5km dela Legal, senhor Itonai Nossa, acho que eu vou seguir o caminho que está mandando seguir Eu vou pulando, véio Mas não é caminho, véio Eu mesmo abro meu caminho Oxi Se eu posso pular, para que eu vou seguir o caminho que ele está mandando? Olha lá Olha o tanto de caminho que eu já cortei, já Cara Pai é o rei do abrir caminho, véio Pode dar alguma merda aqui? Pode Pode ser que eu estou indo para o lugar errado? Também Mas eu não volto atrás, é meu jeito ninja, mano E digo mais, ainda vou pular aqui embaixo Vambora A vida só se vive uma vez, moleque Vamos nessa Olha lá Toma Fazendo parkour Cheguei Aí, ó Moleque, eu sou o mestre do parkour aqui nesse jogo, cara Tem algum erro no que eu fiz? Alguma estrada que eu tinha que ter pego? Nada a ver Eu sou a minha estrada Tá, como é que eu sou? Calma aí que agora ficou um pouco difícil Vou ter que dar uma volta aqui, sim, pá Nossa senhora Tá, eu acabei de perceber que eu tomo dano de queda Muito dano de queda Caraca, Onai, você acabou com a minha vida, mano Onde eu estou vindo aqui só para te ajudar O que é aquilo? Velho Vem cá Incendio Peraí, pô Parece que eu tenho que tacar fogo Incendio É isso não Peraí, então é aqui, ó Se eu não tomar cuidado, pode ser perigoso Rapaz, calma aí Deixa que o Onai é limpo Caraca, acabei de descobrir Oxe, tem um bicho ali É um sapo, é? Eu vou ter que atravessar aqui, né? Não, não, vem em mim, não Vem em mim, não Pô, complicado é Eu vou ter que atravessar, né? Se eu não tomar Ah, Dani, se vai à vida É só você vive uma vez, mano Vamos nessa Só corre Ah, o bicho nem viu, velho Eita, pô, ele me viu Tá, beleza Agora eu ignoro, finge nada que aconteceu E vou lá falar com a senhora e o Tonaira Opa, aí, amigona Foi mó fácil chegar aqui, se não acredita Olá, Nath Como vai? Estou bem, obrigada Eu estava Estou bem até agora Tá bom, não quero ouvir Querem algo que eu encontrei Não sei Você não se importa o que estava atrás de você Não sei Eu sou um cara de mistérios, tá ligado? Tá bom Tá bom, tá bom E não Agir de que forma? Foram Não vou ficar sentada em Vamos nessa Ok, o Hulk e o Hulk e o Hulk são uma dor perigosa E você deveria saber que o Hulk e o Hulk formaram uma aliança Que eles foram vistos juntos Mais um motivo para detê-los Boa, nossa, né? Tem mó-se que discutir justiça foda Tá bom Mas não seria melhor a gente lidar com o 5? Tá Nós conversamos Ela foi gentil, mas Claro, não quis entrar em detalhes com o Hulk Houve alguns capangas do Hulk Falando sobre uma enorme operação de caça Acho que deveríamos investigar melhor Tá, tentar conseguir as provas Tá bom Mas Vou ficar de olhos e ouvidos abertos Para descobrir o que o Hulk Tá Enquanto isso, não se esqueça Estou aqui Estou aqui Estou aqui Agradeço, Nath Valeu, Nath Fique alerta Tá bom Valeu pela... Orientação Mas a gente poderia ter feito isso em um lugar mais próximo, né? O que está acontecendo aqui? Caras Esse aqui é o tanto de arquivo perdido Que vocês podem ver que eu acumulei por essa gameplay Um Dois Três Quatro Arquivos perdidos Tá ligado? E bom, tem um que ele tá bem aqui na minha cabeça também, ó Tá vendo? Tipo esse aqui, ó Então E é isso, pô Eu tentei gravar Hogwarts Legacy E mostrar muitas outras coisas que eu fiz Várias coisas Eu fiz, inclusive, muitas coisas mesmo Só que no meio desse gameplay Eu perdi muito arquivo Eu vou ver se eu consigo recuperar alguns deles E colocar algumas coisas que vocês conseguiram assistir, tá ligado? Pra vocês entenderem um pouco do que eu fiz Porque, sinceramente O meu PC não para de desligar Tipo, ele não para Eu começo a jogar Hogwarts Legacy E desliga pelo menos quatro ou cinco vezes E fica impossível de... Né? Então eu vou dar um grande zoom pra vocês E é isso Se eu conseguir recuperar os arquivos Vocês vão poder ver pelo menos um pouco resumido De um pouco que eu fiz Então é isso, galera Basicamente foi isso aí tudo que eu fiz no Hogwarts Legacy Eu fiz as poções Após fazer as poções Eu fui no bagulho de Herbologia Eu acho que isso vocês conseguiram ver super de boa Também descobri alguns puzzles Que eu não sei nem como que eu descobri Fiz um outro puzzle Também nem sei como que eu fiz também Era puxar um dado E aí só puxei E acabou dando no que deu Era bem simples, por sinal Aí eu encontrei aquela... Eu encontrei uma mulher Que ela é casada com a Prisma E ela me falou sobre a Merlin Que é uma maga muito antiga Que foi aquela maga que eu vi naquele livro Quando eu consegui E me falou que tem uns bagulhos de Merlin Por aí espalhados Aí, bom Eu fui atrás de um negócio Senti uns foguinhos Liberei ali um pilar E... A Merlin Tá ligado? Não, não era a Merlin Era tipo um bagulho que a Merlin preparou E basicamente foi isso que eu fiz E também batalhei contra os bruxos negros Só que eu acho que vocês perderam a batalha contra os bruxos negros Porque meu PC desligou Ah, e a parte mais legal de todas Foi a batalha contra os bruxos negros A gente não conseguiu Por conta que meu PC foi de F Mas eu derrotei todos Confesso E foi bem fácil, tá?